Existe alguma relação direta entre HPV e fertilidade? Não. A partida, estamos a falar de coisas diferentes. A fertilidade tem muitas causas. A questão que pode estar aqui é, talvez seja também o seu objetivo da pergunta, é, se eu fizer uma conização vou ter problemas depois em engravidar. A conização, à partida, implica tirar mais ou menos um centímetro do colo, mas implica mexer nele, é verdade. Portanto, nós só vamos fazer este tipo de tratamento, que é o que se chama tratamento ex-cisional, portanto, tiramos, ex-cisamos um bocadinho do colo, nas pessoas que precisam mesmo, que têm uma lesão pré-maligna, ou nas pessoas que já não querem ter filhos, porque sim, nós mexemos no colo e pode haver alguma reação, nomeadamente o colo cicatrizar demais, ficar muito fechado e isso impedir a pessoa de engravidar. Mas é raro, tem que ser ponderado caso a caso.